A CIDADE NO BRASIL 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 Em posição! Escudos! Aguentem firme! Firme! Agora! Escudos, homens! Homens! Escudos! Tirar! Vê-los! Vamos lá! Escudos, homens! Abre os escudos! Temorar escudos! Manter! Carcadilhar! Vê-los! Agora! Tirar escudos! Vamos! Vete! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Em dá prazer! Filos! Arrebessar! Pegar filos! Andar! Escuta os homens! Virmes! Vou soltar a posição deles! Senhor, portanto, vai direto! Mantenham eles ocupados. Ataque ao meu comando! Preciso ir depressa. A linha não vai aguentar. Para, portanto, vai ficar bem. Arrebessar! Para, portanto, vai ser rubber! Mal! A linha não vai aguentar! A linha não vai aguentar! A linha não vai aguentar. Não vai aguentar. A linha não vai aguentar! Tchau. 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 Se não aguenta, não passe me lá pra plantar. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Deuses, lutamos pela glória de Roma. Que glória é essa? Os bretões não aceitarão a paz se os tratarmos assim. Isso deve ser coisa dos bretorianos. Alto! Amigos de Roma, apresento a vocês Basílio, o filho do Imperador. Comandante Vitálio, parabéns por ter chegado a salvo. Se demorasse mais, perderia toda a diversão. Espero que a jornada não tenha sido árdua. Senhor, gostaria de... Chamarei os bretorianos. Guardas, prendam os malditos bretões. Alteza, devo protestar. Caso não saiba, meu irmão cômodo, continuo assumido. Pretendo descobrir o que esses selvagens fizeram. Nós, bretões, vivíamos em paz sob o comando do antigo líder romano. Mas esse novo líder cômodo, filho do seu rei, é mau. Ele merece a desgraça que está sofrendo. Não tenho mais nada a dizer. Então, está claro pra mim que vocês, bretões, não amam como nós, romanos. Sua filha? Ela é linda. Açoite-a até ele falar ou ela morrer. Por mim tanto faz. Não! Desperse-o! Ouça! Sou filho do imperador e eu faço o que eu quiser. Por favor, não! Por favor, poupe ela! Eu conto tudo! O chefe cômodo foi vendido para o rei das terras do norte, para além da muralha. Por favor, solte a minha filha. Eu imploro. Viu? Essas pessoas só entendem uma linguagem. a linguagem da força. Vocês vão encontrar seu líder na escuridão depois da muralha, onde as montanhas infertem e se erguem sobre lagos escuros e sem fundo. Homens com chifres de tempos antigos andam por lá e daqueles que vão, poucos retornam. que empolgante. Comandante Vitale, nova missão. Leve seus homens ao norte para as montanhas inférteis e traga meu irmão de volta. Guardos, levem os prisioneiros. preparem os homens. Vocês ouviram? Preparem-se para marchar. Centurião, vamos para o norte. Sim, senhor. vitor, 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 vitor. O presságio de Oswald nos assombrava enquanto adentrávamos na escuridão implacável. Homens com chifres de tempos antigos andam por aqui. São poucos que entram e retornam. Este forte, Blox Hobb, dizem que é o portal para Hades. Só há fogo e morte. temo que o que aconteça aqui no fim do mundo logo também acometa o próprio império. Engenheiros, encharquem as peles. Antônio, confira os cabos. Otto, cuide das vigas. Partiremos às dez. Sim, senhor. senhor, viu alguma coisa? Problema, Mario. Precisamos seguir em frente. Mario, vamos. Estamos atrapalhados. Senhor, viu alguma coisa?